Pessoal, o governo da Inglaterra avisou que vai acabar com todas as restrições da Covid nas próximas semanas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carlos Vieira, Rodrigo Pereira e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Boris Johnson está de parabéns. Realmente tomou uma decisão correta nisso daí. Ele me surpreendeu porque ele tem tomado muitas decisões ruins nessa gestão da pandemia, mas dessa vez ele acertou. Bem, a Inglaterra está no pico das infecções de Covid da onda Omicron. Eles estão com um número de infecções diários enormes. A gente aqui no Brasil ainda está aumentando o número de infecções a cada dia. Não chegamos no pico ainda, mas o pico deve chegar rápido. Segundo a gente tem visão lá da África do Sul, lá levou coisa de um mês entre aumento, chegar no pico e começar a cair. Então, a Omicron, como eu disse, ela infecta muita gente, infecta muito fácil, mas chega um momento que já infectou tanta gente que não tem mais para onde ir e daí ela acaba diminuindo. O número de infecções acaba sumindo sozinha. É como uma onda de gripe normal. Não estou dizendo que ela seja uma gripe. Estou dizendo que o comportamento dela é como um comportamento de uma gripe sazonal. E, bem, eles estão no auge lá, estão bem no pico. Agora que começou a cair o número de infecções lá na Inglaterra, e o Boris Johnson estava pressionado também. Por quê? Porque ele participou de várias festas em vários momentos e foi flagrado numa dessas festas. E aí fica aquela situação. Ele está proibindo as pessoas de se aglomerar, proibindo as pessoas de fazer coisa, obrigando todo mundo a usar máscara, mas ele mesmo não está obedecendo. E, aliás, esse tipo de coisa é uma situação que a gente viu vários políticos fazerem isso. Teve lá nos Estados Unidos, teve vários casos de políticos democratas que foram pegos jantando em restaurantes durante, naquele período que era proibido o restaurante, coisa e tal. Aqui no Brasil, a gente viu o João Dória passeando em Miami sem máscara, quando aqui em São Paulo era tudo proibido, não pode fazer, não pode sair, coisa e tal. Ou seja, o que a gente percebe com isso daí é a hipocrisia desses políticos. Se eles realmente achassem que a situação demandava máscara o tempo todo, se eles realmente achassem que você corre o risco de morte se você for numa festa, está na cara que eles não iriam fazer isso. Ninguém é suicida, ninguém quer morrer. Então, no final das contas, ele não faria isso. Eles estão fazendo isso por quê? Porque eles sabem, na verdade, que não é essa coisa toda, que essas medidas todas são muito mais pro populacho. Eles acham que você não sabe tomar decisão sobre a sua vida, e por isso ele tem que mandar você fazer coisas que ele tira da cachola dele, que ele acha que seria conveniente pra você fazer. Ele não vai obedecer isso. O político em si se acha acima do populacho, acima das coisas. Então, é isso daí. Estava clara a hipocrisia. E ele saiu da melhor maneira possível. Ele estava correndo o risco de ser derrubado. O próprio partido dele, o Partido Conservador, lá como é parlamentarismo, é muito fácil tirar um primeiro-ministro, bastava o partido fazer uma carta de desconfiança dele, que o próprio partido não sairia do partido. O partido elegeria outro primeiro-ministro pra ocupar o lugar dele. ele sairia. Então, ele fez a coisa que eu acho que é correta. Ele falou, olha, admitiu, é mesmo. Realmente, essas medidas não são necessárias, e vamos acabar com todas elas. E ainda não acabou tudo, tá? Ele colocou uma espécie de cronograma e coisa e tal, alguns passos pra eliminar, máscara, questão de distanciamento e coisa e tal. Mas já prometeu esse tipo de coisa aí pras próximas semanas. E é uma atitude corajosa dele, porque, lógico, a maior parte dos políticos prefere ficar no medo ali. Não, tem que restringir mais, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele admitiu o que todo mundo já sabe, no final das contas, que essas medidas todas são idiotas e não fazem sentido nenhum. Então, vamos acabar com elas. É a melhor coisa mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.